Cássio Hoje saio pelas ruas Na procura de honra, de amor Depois da canção do peixe Ela foi embora nunca, mas voltou Eu já não sei mais o que faço Eu já não sei pra onde vou Se continua a procura Ou se voa aonde ou no amor Mas telefone não para A noite não consigo dormir Quem será essa mulher Que liga toda noite restrita No meio de tantas mulheres bonitas Eu quero ouvir o seu povo Quem será essa mulher? Quem será que liga toda noite restrita E tirou fora o seu nome Porque se esconde Porque você se esconde Não tem jeito Não tem jeito não Se você sabe que é amor Nem tomou compaixão Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Que coisa de louco, Tchê! Que coisa de louco, Tchê! Hoje saí pelas ruas Na procura de um grande amor Depois da canção do PG Ela foi embora no calmo assaltou Já não sei mais o que faz Já não sei pra onde vou Se continua a procura Ou se voa aonde ou um grande amor Mas o telefone não para À noite não consigo dormir Quem será essa mulher Que liga toda noite restrito pra mim? Quero ver todo amor, o senhor fala, não vai! Quem será essa mulher? Quem será Que liga toda noite restrito E não fala o seu nome Por que se esconde? Por que você se esconde? Não tem jeito Não tem jeito, não Se você sabe que é amor Não tem jeito, não Não tem jeito, não Não tem jeito, não Se você sabe que é amor Não tem jeito, não 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 Mais uma pra gente, curtir uma boa Que você sabe que é amor No tem jeito, não Exacerá o seu nome Para mais uma boa A CIDADE NO BRASIL